Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e hoje vamos estudar LVM no Linux. O que é o LVM? LVM é um sistema de gerenciamento de discos bastante versátil, que permite alocar espaço em dispositivos de armazenamento, em discos rígidos, internos ou externos, de forma mais flexível do que os esquemas de particionamento que a gente conhece tradicionalmente. O sistema de partições tradicional permite criar partições de tamanhos fixos e redimensionar as partições. Nem sempre é muito fácil, nem sempre é muito rápido, tampouco flexível. Mas com o LVM você vai perceber que isso se torna muito simples. Então a gente pode usar o LVM, que permite criar volumes lógicos a partir de discos físicos, com bastante facilidade, de forma bem flexível, para que você possa redimensionar esses discos sem perda de dados. Então você pode aumentar o tamanho de um volume ou diminuir o tamanho do volume à vontade, sem perda de dados. E o mais interessante é que a gente também pode adicionar discos a um sistema de LVM sem problemas, expandindo o espaço disponível dentro do seu grupo. E você também pode alocar espaço de discos físicos diferentes em um volume LVM. Então eu posso ter, por exemplo, três HDs de um terabyte, e com o LVM eu monto um volume lógico de três terabytes, que vai aparecer para o meu sistema como se fosse um único HD grandão. Antes de a gente implementar o LVM e começar a trabalhar no Linux com os comandos, vamos ver quais são os componentes do LVM, como é que funciona o LVM. Então a arquitetura do LVM é composta por três camadas, basicamente. A camada dos volumes físicos, a camada dos grupos de volumes e a camada dos volumes lógicos. Os volumes físicos são criados a partir de discos rígidos reais e partições de disco do tipo 8E, que são as partições chamadas de LVM. Então a gente tem que criar a partição utilizando o método tradicional, FDisc, por exemplo, e criar a partição do tipo 8E. Aí a gente depois vai converter essas partições para volumes físicos, utilizando o LVM. Quando você tem os volumes físicos, você cria os grupos de volumes, segundo a camada, que é um agrupamento dos volumes físicos, que podem ser, inclusive, de discos diferentes. Eu posso ter vários HDs diferenciados, distintos entre si, e criar um grupo de volumes com o espaço desses HDs. Aí você cria um volumão, aquele volume grandão, e esse volume você vai particionar em volumes lógicos. Então os volumes lógicos são uma espécie de camada de abstração para o storage, que é criado a partir da segmentação, a divisão dos grupos de volumes. É a partir daí que você cria o que a gente entende por partições de tamanhos variáveis, as partições que o usuário final vai enxergar. Então eu tenho uma ilustração aqui que mostra, de forma resumida, como é que funciona a arquitetura do LVM. Então você vai ter aqui discos, por exemplo, dois discos, disco 1 e disco 2. A partir desses discos eu crio as partições tradicionais. No meu exemplo eu criei duas partições no disco 1, duas partições no disco 2. Isso aqui é fora do LVM, ainda é um método tradicional. E aí eu vou aplicar o LVM. Olha o que eu posso fazer com o LVM. A cada partição tradicional vai corresponder um volume físico. A partição 1, volume físico 1, partição 2, volume físico 2, partição 3, volume físico 3. E a partição 4, volume físico 4. E aí eu faço o agrupamento desses volumes físicos para criar os grupos de volumes. Então um volume físico pode dar origem a um grupo de volume, com apenas um volume físico disponível. Mas se eu quiser eu posso agrupar vários volumes físicos, como nesse segundo exemplo, no qual eu coloco três volumes físicos para montar um grupo de volume grandão. E veja que interessante, esse grupo de volume é composto por dois volumes físicos do disco 2, mais um volume físico do disco 1. Ou seja, todo o espaço do disco 2 e mais metade do espaço do disco 1, criando um grupo de volume grandão. E a partir dos grupos de volumes, eu crio os volumes lógicos, que é o que o usuário vai enxergar. O volume lógico 0,1 pode ser criado a partir de um grupo de volume sozinho, ou eu posso particionar esse grupo de volume em vários volumes lógicos do tamanho que eu bem entender. Então, por exemplo, nesse meu grupo de volume grandão, eu criei um volume lógico 0,2, o 3 e o 4. Três volumes lógicos. Então essa é uma explicação sucinta a respeito da arquitetura do LVM. O LVM é aplicado a partir dos volumes físicos. Veja que são uma, duas, três camadas. Bom, para você poder utilizar o LVM, você precisa instalar o LVM no seu sistema Linux. Algumas distribuições Linux já têm o LVM instalado. A gente vai trabalhar com o LVM 2. Então, para isso, eu vou chamar um Linux aqui. Pronto, tenho aqui um Linux, um Linux Zubuntu, mas pode ser qualquer distribuição Linux. E vou chamar o terminal desse Linux, que é para a gente poder trabalhar com o LVM. Então, aqui está o terminal. E a gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou dar uma atualizada no meu sistema. Um apt-get update basicão. Só atualizar os repositórios, na verdade, não vou atualizar o sistema todo. E aí a gente vai fazer a instalação do LVM. O procedimento é um pouco extenso, o procedimento total do LVM. Então, esse nosso estudo sobre LVM vai ficar dividido em vários vídeos. Nesse primeiro vídeo, eu apresentei um pouquinho da arquitetura do LVM resumida. Eu não entrei em detalhes, tem mais coisas a respeito do LVM que podem ser ditas. E vou instalar o LVM. Então, atualizei minha lista de repositórios, vou limpar a tela. E agora, para instalar o LVM, sudo apt-get install lvm2. A gente vai utilizar esse comando para fazer a instalação do LVM no meu sistema. Então, eu dou um Enter. Aí ele diz que vai baixar 483k de arquivos. É uma ferramenta bem pequenininha. E vai instalar dois pacotes, o LVM2 e o Watershed. Então, S de Sim, Enter. E a gente deixa ele baixar os pacotes e fazer a instalação do LVM para mim. Então, deixa ele instalar. Assim que ele finalizar a instalação, a gente vai dar uma olhada básica nas partições de discos atuais. E aí, a gente vai poder proceder à criação dos volumes físicos, grupos de volumes e volumes lógicos do LVM. Vamos aguardar mais um pouquinho enquanto ele finaliza a instalação. Finalizou. Temos LVM agora instalado no sistema. Então, vou limpar a tela. Vou dar um FDISC-L para listar os discos que eu tenho, discos e partições. Então, no meu sistema atualmente, eu tenho isso aqui. Eu tenho o disco SDA, que é o disco principal onde está instalado o meu sistema. Eu não vou mexer nesse disco. Nosso objetivo hoje é mostrar como funciona e como trabalhar com LVM em discos extras que eu coloquei no sistema. Eu vou ter em outro vídeo da série a instrução de como instalar o LVM. Na verdade, como instalar o sistema operacional Linux em LVM. Então, eu não vou mexer no disco SDA. Disco SDB. Tem um disco de 6 GB que não contém uma tabela de partições válidas. Eu acabei de plugar esse disco aqui. E o disco SDC, meu segundo disco, também não contém uma tabela de partições válidas. Então, eu tenho dois discos extras que foram adicionados ao meu sistema. Bom, próximo passo. Eu vou particionar esses discos. Então, eu vou começar pelo disco SDB. Vou limpar a tela. Vou dar um sudo. FDISC, barra DEV, barra SDB. Beleza? Entramos aqui no particionador. Então, a gente vai criar as partições nos discos. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar duas partições primárias usando metade do espaço de cada disco. Então, eu vou criar duas partições primárias com metade do espaço de cada disco. Para isso, eu vou utilizar o comando N, nova partição. Partição, especifico partição primária, letra P. O número de partição vai ser o número 1. Primeiro setor padrão. E o tamanho da partição, vamos fazer o seguinte. Mais 3 GB. Enter. Criei a primeira partição. Agora, eu vou criar a segunda partição. N de novo. Primária também. Vai ser a partição número 2. Primeiro setor eu aceito. E o último setor também. Criamos as duas partições de disco. Agora, a gente vai mudar o tipo das partições. Temos muitos tipos de partições disponíveis. Se você der um M aqui na ajuda, ele vai trazer uma lista de comandos. L lista os tipos de partição conhecidos. Então, eu dou um L. Enter. Ele mostra um montão de tipos de partição conhecidos. Um deles, esse aqui do meio, 8E Linux LVM. É esse tipo que a gente quer. Então, para mudar o tipo da partição, basta pressionar T aqui no prompt. Enter. Especificar o número da partição. Vai ser o número 1. E o código hexadecimal da partição, que é 8E. Beleza. O tipo da partição 1 foi alterado para 8E Linux LVM. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com a partição 2. Então, de novo. Comando T. Especifico a partição 2. E aí, o código hexadecimal, 8E. O tipo da partição 2 foi alterado para 8E Linux LVM. Feito isso, comando W para salvar as alterações. Enter. Beleza. Ele listou as partições e agora temos duas partições Linux LVM. Vou limpar a tela. Vou dar agora um fdisk espaço menos L para listar as partições. Aliás, um sudo. Eu preciso do sudo fdisk menos L. Ele mostra para mim que agora eu tenho no disco sdb, sdb1 e sdb2, as duas partições criadas. 8E Linux LVM. 8E Linux LVM. Vou repetir o mesmo processo agora no disco barra dev, barra sdc. Então, vamos lá. Ctrl L. Dão fdisk, barra dev, barra sdc. Opa. Sudo. Crio uma nova partição. Partição primária, número 1, primeiro setor padrão, tamanho dela mais 3G, que significa 3GB. Criado. Crio mais uma, N de novo, outra vez primária, partição 2, primeiro setor e último eu aceito para pegar o resto do espaço em disco. Agora, eu mudo o tipo das partições com T, partição 1 e eu coloco o código agora 8E, alterado para Linux LVM. Depois, de novo, com o comando T, partição 2, código 8E. Pronto, as duas partições são Linux LVM. Agora, um disco sdc. W para gravar e sair. Enter. Beleza. De novo, dou um sudo fdisk menos L para listar o que a gente acabou de fazer. Então, está lá. O disco sdb com duas partições Linux LVM e o disco sdc com duas partições do tipo Linux LVM. Ok? Está pronto o LVM? Lógico que não. A gente só criou duas partições de disco comuns e eu instruí o sistema a utilizar essas partições do tipo Linux LVM. Mas eu não criei nada nela. Não criei volume físico, não agrupei os volumes, não tem absolutamente nada. Nem formatei sequer. A formatação vai ser feita lá no final. Beleza? Então, é isso. Eu vou esperar você fazer o mesmo aí no seu sistema. Você vai abrir o seu sistema, acrescentar os seus discos. Eu estou usando dois, mas você pode usar quantos discos você quiser. Três, quatro, cinco, dez, cinquenta. Fica a seu critério. E, enquanto isso, aproveite também para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos rapidinho. Eu vou finalizar esse vídeo e volto no próximo vídeo para a gente começar a criar os volumes físicos. Ok? Então, enquanto isso, vá criando as partições comuns de sistema do tipo 8e Linux LVM. Até daqui a pouco, pessoal. Até daqui a pouco, pessoal.